Olá, xalom! Eu sou Silvana Mara, bem-vindos ao Escola de Profetas e nesta oração da meia-noite nós vamos agora dar início às nossas declarações da Palavra de Deus e hoje nós vamos estar orando os versículos na Palavra de Deus pedindo revelação. Para nós sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos receber dele a revelação, o que é, o que é que ele quer nos dar, o que é que ele quer falar conosco, o que é que ele quer que nós façamos e para isso nós temos que fazer como o apóstolo Paulo, nós temos que orar por revelação. Vamos lá? Os versículos vão estar aqui na tela, os versículos para você checar na tua Bíblia. Vamos orar! Senhor, de acordo com a tua palavra em Efésios 1, 17, Senhor, nós oramos nesta noite que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e revelação, que os olhos do nosso entendimento sejam esclarecidos. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ver qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Senhor, que os selos sejam rompidos, que os selos da tua palavra sejam rompidos para nós. Senhor, que eu entenda o que é mantido em segredo para a minha vida desde a fundação do mundo, de acordo com a tua palavra em Mateus 13, 35. Pai, em nome de Jesus nós oramos nesta noite que o Senhor venha a revelar a revelar a nós os segredos e tudo que está escondido em nome de Jesus. Tu és um Deus que revela segredos, Senhor. Revela teus segredos a mim. Segundo o Senhor falou na tua palavra, Jesus, que o Espírito Santo nos faria saber aquilo que o Senhor, que o nosso Pai Celestial nos deu. Pai, em nome de Jesus eu oro, que o Senhor venha abrir os olhos do meu entendimento. Abre, Senhor, os olhos do meu coração para que eu veja a tua vontade na minha vida. Abre os olhos do meu coração, Senhor, para que eu compreenda, Senhor, qual é a dimensão, a largura e a profundidade das coisas que o Senhor tem em estoque para mim. Ah, Senhor, eu oro no nome de Jesus, que assim como o Senhor revelou os segredos profundos do oculto, do escondido, até mesmo de sonhos de terceiros a Daniel e a José, eu oro com o Senhor também. Pai, abre os meus sentidos espirituais. Revela, Senhor, fala comigo no escondido do meu espírito. Mostra-me, Senhor, qual é a tua vontade. Revela-me os teus segredos, ó Deus, e tudo aquilo que está escondido na minha vida, me atrapalhando ou atrapalhando, Senhor, as pessoas ao meu redor. Tudo aquilo que o Senhor já me deu em Cristo Jesus e que eu ainda não tive acesso, Senhor, eu oro no nome de Jesus, que o Senhor venha me revelar os teus segredos nesta noite. Senhor, abre os olhos do meu entendimento. Senhor, que eu entenda também aquilo que está mantido em segredo desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus, me dá o entendimento dos sábios, me dá a mente entendida de Daniel, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e que o espírito de sabedoria e revelação encha os meus olhos de entendimento e que eu seja esclarecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, abra os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas, as maravilhas, ó Deus, da tua santa e gloriosa palavra. Ó, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que pertence a mim, Pai, tudo aquilo que pertence a mim, que está escondido, oculto, nos mistérios da tua palavra. Assim como Jesus disse que as coisas são ocultas, escondidas dos sábios e entendidos, mas são revelados aos pequeninos. Revela a mim, ó Deus, a tua palavra e aquilo que está escondido, Senhor, na tua palavra, que está velado para mim, abre os olhos do meu entendimento para que eu veja as maravilhas deste livro maravilhoso, Senhor. Ah, Senhor, abra, abre o meu entendimento para que eu entenda as coisas do céu, como está escrito, Senhor, em João 3, 12. Me dá esse entendimento das coisas do teu reino, Senhor. Senhor, em Marcos 4, 11, diz que nós conheçamos e entendemos, para que nós conheçamos e entendamos os mistérios do reino. Senhor, me faz conhecer os mistérios do reino e todas as coisas e virtudes desta era, deste tempo, Senhor, que está selado dentro de nós pelo teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, que eu fale com outras pessoas através de revelação. Senhor, não que sejam palavras minhas nem de sabedoria humana, mas que sejam palavras, meu Deus, de sabedoria divina, trazendo à luz aquilo que está escondido, trazendo à luz aquilo que está oculto, Senhor, para que vidas sejam abençoadas e cativeiros sejam abertos, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu oro de acordo com a tua palavra em Mateus 11, 25. Esconde, Senhor, as tuas verdades dos sábios e do entendido e revela aos pequeninos. Revela a mim, Senhor, as tuas verdades. Revela, Senhor, me leva a uma vida mais profunda de conhecimento de Jesus, de andar com Cristo e de conhecimento da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, de acordo com a tua palavra em Deuteronômio 29, 29. Senhor, revela as coisas que pertencem a mim, as coisas que estão ocultas, escondidas. Revela a mim, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra seja revelada a mim, assim como foi revelada a Samuel. Ó Deus, desvela a tua palavra, desvenda os mistérios da tua palavra a mim, em nome de Jesus. Que a tua glória seja revelada em minha vida, Senhor, assim como foi revelada no templo, na vida de Isaías, na vida dos profetas, na vida de Jesus e dos apóstolos. Senhor, revela-me a tua glória, em nome de Jesus. Que a tua glória seja vista sobre mim, Senhor, e que eu seja um condutor, um veículo da tua glória, onde eu quero que eu pisar, em nome de Jesus. Senhor, que a tua justiça seja revelada em minha vida, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, que a tua justiça seja revelada em minha vida, e que eu receba visões e revelações do Senhor, para falar com sabedoria, Senhor, aos homens, e para conduzir a minha vida de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. Ó Deus, que eu receba visões e revelações do Senhor a cada dia, que eu receba, Senhor, revelação e abundância, para que eu possa também, Senhor, ao receber a revelação, andar em fé, que a tua fé produza frutos de justiça, Senhor, dentro do meu coração, e que eu possa, Senhor, andar nas minhas alturas com a fé que vem do Senhor, em nome de Jesus, e que eu seja um bom ministro, Senhor, das tuas revelações, não, ó Deus, andando, Pai, em orgulho espiritual, nem andando, Senhor, em vaidade de vida, mas que eu seja um bom mordomo, ou uma boa mordoma das tuas revelações, para que, Senhor, as tuas revelações na minha vida produzam frutos de justiça, de glória e de bondade na vida daqueles, ó Deus, para quem eu oro, para quem eu intercedo, e com aqueles, ó Deus, com quem eu convivo todos os dias. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro que eu possa falar os mistérios de Cristo. Senhor, Senhor, abre a minha boca, para que eu tenha ousadia para evangelizar, abre a minha boca, para que eu tenha ousadia para falar de Jesus, em todos os lugares, em qualquer circunstância, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, e que eu possa, Senhor, em nome de Jesus, receber e entender a tua sabedoria oculta em Cristo, Jesus, para que eu possa contemplar a face de Jesus, para que eu possa, Senhor, andar na mesma unção que meu irmão modelo andou. Em teu nome eu oro, Senhor, que eu receba e entenda a sabedoria oculta em ti, ó Jesus. Não escondas de mim os teus mandamentos, Senhor. Me faz saber a tua vontade para a minha vida e os teus mandamentos, que eu fale a sabedoria de Deus em mistério, ó Deus, quer seja em línguas, eu que ainda não falo em línguas, que o Senhor me abençoe, abra, Senhor, as janelas do céu e batiza, Senhor, com o dom de línguas hoje, para que eu possa falar, ó Deus, diretamente com o trono. Pai, em nome de Jesus, que eu fale a sabedoria de Deus em mistérios, ó Deus, tanto na tua casa quanto fora da tua casa, Senhor. Que eu também conheça, Senhor, de acordo com a tua palavra em Efésios 6, 19. Ó Deus, que eu conheça, Senhor, os mistérios do Evangelho. Faz-me conhecer o mistério da tua vontade, Senhor. De acordo com Efésios 1, 9, faz-me conhecer a tua vontade para a minha vida, Senhor. De acordo com a tua palavra em provérbios, Senhor. Que eu entenda as tuas parábolas, que eu entenda os teus enigmas, e que eu entenda as palavras de sabedoria, Senhor. E que eu interprete sonhos, porque o Senhor vem falando comigo em sonhos, em visões. Me dá capacidade, Senhor, de interpretar sonhos, de interpretar visões. Me dá, Senhor, a sabedoria de Daniel e a sabedoria, Senhor, de José para interpretar. Não só os meus sonhos, como os sonhos de outras pessoas. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, e eu oro também nesta noite. Ó Deus, que o Senhor torne as trevas em luz perante mim. Senhor, esta situação que eu não estou sabendo resolver. Neste beco que eu estou dizendo que é sem saída. Mas há uma saída, Senhor. Me faz ver. Torna diante de mim as trevas em luz. Abre os meus olhos para que eu veja, Senhor, a Tua solução e a Tua saída nesta situação em nome de Jesus. Ó Pai, nesta noite eu entrego a Ti, Senhor, este dia que nós passamos na Tua presença. Eu Te agradeço pela saúde. Eu Te agradeço pela preservação da minha vida, da vida dos meus queridos, da vida daqueles que eu amo. Eu Te agradeço, Senhor, e entrego nas Tuas mãos o dia que se findou. E eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, por esta hora que está iniciando um novo dia. Ó Deus, enquanto eu durmo, que o Senhor venha falar comigo. Revela-me os Teus mistérios, ó Deus. Abre os olhos do meu espírito para que eu veja enquanto eu durmo. Abre os olhos, ó Deus, do meu homem interior para que eu tenha sonhos, visões. Abra os ouvidos, os meus ouvidos espirituais, Senhor, para que eu receba a Tua Palavra revelada. Palavra de sabedoria, palavras de profecia. Senhor, revela-me a mim aquilo que está escondido, Senhor, de mim. Pai, traz a minha consciência a Tua vontade. Traz a minha consciência, Senhor, a revelação para o meu dia, para a minha semana. Traz a minha consciência, Senhor, a revelação do que o Senhor quer para a minha vida. Por essa luta que eu estou passando, nesse momento difícil que eu estou vivendo. No momento que este meu familiar está passando uma luta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra os meus olhos e os meus ouvidos espirituais para que eu ouça os Teus mistérios. Para que eu compreenda os Teus mistérios, Senhor, e possa ser, ó Pai, um bom, ó Deus, um bom mordomo desta revelação, Pai. Fazendo como Maria, Senhor, guardando a Palavra no coração para que no tempo certo, Senhor, esta minha vida, esta minha oração, esta minha revelação, venha à tona, Senhor. Porque o Teu Espírito, assim como o Teu Espírito, fecundou a Maria para que ela desse a luz a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Senhor, Teu Santo Espírito, que esteja fecundando, Senhor, o meu ventre espiritual para que eu possa receber revelação do Senhor e fecundar a bênção que o Senhor já me deu e que eu possa superar, ó Deus, em nome de Jesus, todo espírito de dúvida que tem batido na minha porta. Eu recebo hoje, Senhor, a Tua revelação e eu recebo a fé que supera e traspassa todos os limites para romper, ó Deus, com o passado, para romper, ó Deus, com as minhas próprias limitações. Mas eu só posso fazer isso, Senhor, mediante a revelação, porque quando o Senhor fala, cessam as guerras. Fala, Senhor, comigo nesta noite. Fala comigo neste dia agora, Senhor, que vai raiar. Nessas primeiros minutos desta manhã ou na madrugada deste dia, Abre os meus ouvidos espirituais, Senhor, para que o Teu servo, para que a Tua serva a ouça. E junto com a Tua revelação, Senhor, nos dá a Tua fé, Senhor, a fé que remove limites e a fé que faz, ó Deus, com que as coisas aconteçam no mundo físico, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e entrego a Ti esta madrugada, entrego a Ti este dia que está raiando, entrego a Ti a minha vida e a vida dos meus queridos, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém.